Calendário de provas de corrida 2014. E você, já escolheu a sua? Tá correndo sozinho? Não tem motivação? Não tem técnica correta da corrida? Pois é, chegou a hora de você se preocupar com isso e procurar uma assessoria esportiva qualificada que vai te dar todo o suporte para que você tenha um ano de 2014 excelente. Confira agora um pouquinho o depoimento do nosso aluno Cailão que corria sozinho e não tinha essa motivação. E hoje, treinando com a gente, ele tá evoluindo muito. Então, confira um pouquinho esse depoimento. Meu nome é Carlos Eduardo, estou na boa assessoria esportiva há um ano e meio. Antes eu treinava sozinho e não tinha motivação e meu treino não evoluía. Foi quando eu procurei assessoria e hoje, com a melhora da técnica, eu consegui melhorar meu tempo nas corridas. E meu objetivo esse ano é correr a meia maratona do Rio. E com o auxílio dos professores, eu sei que eu vou atingir esse objetivo. Se você quer correr também, vem pra Gol.